Um adolescente de 17 anos foi morto com seis tiros no começo da tarde de hoje no São José 2, zona leste de Manaus. Estava na rua onde mora quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta preta. Segundo a família, o adolescente tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O caso é investigado. Os vigilantes do Amazonas fizeram a manifestação hoje porque temem demissões. Isso prejudicou o atendimento em 12 agências bancárias do centro da capital. Os vigilantes temem o desemprego. Isso é uma falta de consideração com a nossa classe dos vigilantes. Os cerca de 4 mil vigilantes eram contratados por empresas terceirizadas que trabalhavam para o governo. Mas os contratos não foram renovados e eles devem ser substituídos por agentes de portaria. Além da demissão que isso causará, vai gerar também uma falta de segurança no patrimônio público da nossa cidade, do nosso estado. O sindicato dos bancários apoiou a paralisação. Com os vigilantes, as agentes já estão tendo fragilizadas. A segurança já está prejudicada, está tendo bastante assalto. Com a decisão, muitos clientes que tentavam resolver questões bancárias foram prejudicados. Fica difícil a situação, né? Precisa resolver a vida da gente dependendo dos bancos. Em algumas agências, houve confusão, mas logo foi controlada. A segurança foi reforçada com o apoio da Força Tática e da ROCAM em toda a área. A Polícia Militar do Amazonas está com o policiamento triplicado no centro para trazer a real segurança não somente ao cidadão que está vindo, mas a qualquer pessoa que está se dirigindo ao banco e não está encontrando a segurança no local. A justificativa do governo para a mudança foi a crise econômica. Na hora de crise, que eu tenho dificuldade de comprar remédios, que eu tenho dificuldade de atender o ribeirinho do interior, eu estou reduzindo meus custos. Uma das formas que eu tenho de economizar 30 milhões de reais é mudar o meu sistema de segurança. A manifestação terminou às três da tarde. Até o fim da mobilização não houve nenhuma resposta do governo. Caso o pedido do sindicato não seja atendido até a semana que vem, eles prometem entrar em greve. E tem muito motorista circulando em Manaus sem o licenciamento do veículo e com o IPVA vencido. Por isso, a fiscalização vai ser reforçada. Na Blitz, o acerto de contas é inevitável. Em muitas fiscalizações, motoristas são flagrados com licenciamento atrasado. Mas o Detran está de olho também em quem não pagou o IPVA. Este empresário passou por isso e hoje enfrentou essa fila aí para resolver o problema. Agora, atrasar nem pensar. Tento não atrasar para pegar em dia, né? Se atrasar, complica. Aí complica mais ainda. 122 mil motoristas ainda não pagaram o imposto este ano. A dívida chegou a quase 45 milhões até maio. O dinheiro do IPVA é dividido entre os governos municipal e estadual. 50% é destinado aos municípios onde os veículos estão sediados. Então, a metade disso daí fica para o município. Mas a preocupação não é só com a arrecadação do imposto. O Detran diz que a segurança é fundamental. Carro sem IPVA não tem licenciamento. O que significa que ele não passou pela vistoria. É um risco porque o carro pode ser apreendido que você pagar uma multa de quase 200 reais. Mas o grande risco maior é que ao não licenciar o seu veículo, não pagar o IPVA, você não paga também o seguro de IPVAT. O motorista precisa ficar atento ao final da placa. Para economizar, o caminho é fazer o parcelamento. E tem carência. O motorista tem até três meses depois do vencimento para pagar. Em instantes, carro pega fogo na Avenida Constantino Nery. E ainda, forte calor faz aumentar registros de queimadas na capital. Nós voltamos já. O motorista tem até três meses depois do vencimento. E aí O motorista tem até três meses depois do vencimento. E aí E aí E aí E aí